Olá, queridos! Aqui é a Safi. Tô mostrando pra vocês aqui a sandália maravilhosa que tem na loja, tá? Super confortável, gente, apesar de salto. Fecha com o zíper aqui, tá? Parcelamento sem juros. Maravilhosa, gente. É tudo das passarelas, só não vem com o logo, né? Então, mas é direto com o fabricante. Maravilhosa. As celebridades, todo mundo usa e eu trago pra vocês também. Então, pra dar aquele look bem bacana, né? Tanto social quanto mais esportivo, né? Então, ela é bem versátil, tá? Então, tô mostrando essa e essa gladiadora aqui, que essa já é da cliente. Olha que linda, gente, linda. As fotos tem na loja pra vocês verem, tá? Mas ela é toda fechadinha, na frente. Ela tem um zíper atrás. Dá pra regular aqui a favela, né? E tem um zíperzinho aqui que vai até aqui embaixo, tá? Também parcelamento sem juros, em até 10 vezes. Importado, sob medida. Eu conheço cada forma. Então, assim, se você tem o pé largo pra alguns sapatos, tem que ser meio sentimento maior. Se você tem o pé fino, meio menor. Depende do sapato, não precisa. Então, tudo isso vocês podem tirar dúvida comigo, tá? Tudo que eu vendo aqui eu tenho, super confortável. Vocês vão amar, gente. Então, corre lá ver as novidades na loja. Um beijo.